E a segunda nota, Luciano do Boxe, pesando 80 quilos. Primeiro vale-tudo, Tostura Bahia. E a segunda nota, Luciano do Boxe, pesando 80 quilos. Contra Paulo, Briga de Rua, pesando 82 quilos. E o Paulo vai comer ao vivo pra vocês. Primeiro vale-tudo, Arraial da ajuda, Bartô. A luta do boxe, de briga de rua. Arraial da ajuda. Amém. 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 Amém.